Valendo a promoção aqui da geladeira, vale a pena participar dessa promoção aqui da Vigor, eu falo para você pessoal, olha chegando aqui, você dá uma olhada aqui nos produtos a Vigor, temos vários produtos, mas a promoção que chama a atenção neste exato momento é a seguinte, comprando aqui no setor de congelados produtos, você encontra diversos, mais produtos em Orkut com preço promocional, a Vigor lança para você a Vigor, a promoção, essa geladeira pode ser sua, uma geladeira bonita, uma geladeira Frost Free, essa aqui ó, com certeza avaliada em mais de 3.500 reais, você pode faturar a geladeira, nas compras acima de 20 reais em produtos do grupo Vigor, você pode ganhar, compre Danone, produtos em Orkut, né, os produtos com preço especial, mas leve produtos a Vigor também, porque você pode ganhar uma geladeira Electrolux, falo para você cliente, vale a pena participar dessa promoção, hein, vale a pena ter acesso a esta oportunidade, uma geladeira novinha da Electrolux, você pode faturar, comprando a atenção acima de 20 reais em produtos do grupo Vigor, Tem vários produtos aqui ó, colocamos aqui pra você, Amélia, Leco, né, faixa azul, Vigor Profissional, Carmelita, o sorteio será dia 23 de julho, então compre Vigor, aqui no Japão Barueri, e você pode ganhar essa geladeira bonitona, Não fique de fora da promoção, porque se tem Vigor, tem qualidade pra você e sua família.